MÚSICA Cheguei chegando galera, beleza? Aqui quem tá falando é Roberto, do canal Roberto Mendes Partiu hoje com a família, ó Levar minha filhona pro Enem Ela vai fazer a prova do Enem A família tá toda aqui, ó Meu filhão aqui, ó, do lado Minha esposa e minhas filhas aqui atrás Inclusive, lógico, a Jujuzinha Que é minha filhinha também, ó Ela partiu o Enem E hoje eu vou fazer alguns vídeos pra vocês Que nós vamos almoçar fora Infelizmente minha filha do meio, Raíssa Que tá segurando a Jujuzinha Não vai poder almoçar com a gente Mas ela vai fazer a prova E que ocorra tudo bem Hoje, dia 20 de novembro de 2022 É, tá bom Quem não conhece a receptiva Olha aí, pessoal A água É suja aqui, tá? Mas é um localzinho muito gostoso A área de pescadores Já pesquei aqui também Peguei barquinho, já pesquei E aí, como eu tô dirigindo aqui, ó Tem trânsito nenhum, tá vendo? Tá tranquilo É... Barra de Guaratiba Lá pra baixo Lá pra é limpo Porque essa água aqui Não se mistura com lá, não Ó Então, logo após a última filmagem ali Que eu fiz O último take Faz a curva pra direita E aí, vem pra essa parte aqui, ó Muito movimentada De quiosque do lado de cá E vários restaurantes pro lado de cá Olha como é que fica cheio de carro Porque o pessoal tira esse domingo Maravilhoso Olha quantos barcos aqui Como eu falei, né? Área muito de pescador Na década de 70 Isso aqui era limpo As águas daqui eram limpas Dava pra se tomar banho Apesar que ali atrás Eu olhei umas crianças ali Tavam tomando banho Muito quiosque Restaurante do lado de cá Olha esse restaurante aqui Lotado Cheio de coisas enfeitadas aqui De copa do mundo Aqui, ó Eu amo ser pitiba aí, ó Show Galera Que lugar gostoso demais Graças ao criador Eu moro perto disso daqui É muito luxo Ser do Rio de Janeiro É muito bom, galera Muito bom Repetindo que nem eu falo Nos meus outros vídeos Mesmo com todas as mazelas Que nós temos aqui São muitas É... A gente ainda consegue Aqui, ó Área de ginástica aqui, ó Então a gente ainda consegue Tirar proveito Né? De coisas boas Nós somos um povo Muito alegre Maravilhoso Maravilhoso E é isso aí E quem vem Quem vem ganha Fala, filho Quem não vem Perde É isso aí Meu filhão já Até fala do... Vai, filhão Aí, ó Aí, olha aí Cheio aqui, ó Olá Cara, que atravessando E quase foi atropelado Aí, ó Quanta gente Restaurante Tudo cheio Agora vamos pra uma outra partezinha ali Eu vou lá pra aquela ponta Lá pra baixo Septiba Que tem um restaurantezinho lá também E vocês vão ver Coisa maravilhosa Ali, ó Estáfua de manjar Ali, ó No meio, ó Pra quem é religioso, né Ali, ó Aqui É uma outra principal Puxa Quem vem de... De Santa Cruz Ou de Pedra de Guaratiba Pega aquela rua ali E sai pra cá Aí ou você vai Pra esquerda Que é lá pra trás Ou pra direita Que é pra onde eu tô indo Onde tem os restaurantezinhos E eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Passa ônibus aqui, ó 884, ó O ônibus que passa aqui É Campo Grande E passa aqui em Septiba, tá galera Número 884 do ônibus Sai da rodoviária de Campo Grande Então se você quiser conhecer Septiba Vem pra... Vai pra Campo Grande Se tiver de ônibus Que depois vem pra cá De carro é moleza também Hoje em dia com... Com GPS aí, né A gente chega rapidinho Vou pra lá Lá eu volto Então aqui, ó Chegando agora Agora na outra parte Aí tem gente Fica pescando aqui, ó Olha que área Maravilhosa, galera O lado de lá É Angra dos Reis Pra lá Angra dos Reis Mangaratiba E aí vai embora Paraty, né Vai embora É muito lá pra trás Daqueles morros lá Aí, ó Quanta gente pescando Uma ilhazinha ali, ó Show de bola Aí, muito fresquinha aqui, ó Ali na frente Perto dos restaurantes Pra quem gosta de soltar pipa, né Ó, os quiosquezinhos aqui, ó E aí pra quem gosta de soltar pipa Lá na frente Rola festival de pipa aqui Todo domingo A partir das 14 horas E terça e quinta à noite A partir das 19 horas Lá na frente Mas olha como é que é lindo demais Infelizmente, como eu falei, né Pena que a água não é limpa Tem gente que se atreve Em pular aqui e tomar banho Mas não é própria pra banho, não Aqui dá muito bagre Peixe bagre Porque o bagre, geralmente Ele gosta de água mais escura E aqui a água, ela é bem Bem mais escura mesmo E vamos seguindo aí, ó Sepitiba, Rio de Janeiro Zona Oeste, hein Vamos que vamos E é isso Lá na frente eu volto a filmar, hein Essa área toda aqui, ó É areia e árvores por ali Ali pra trás que é a água Né, então assim Como ali não é pra banho Então é indiferente ter aquela árvore ali Logo depois da areia E nessa parte aqui É onde tem festival de pipa É dia de semana Terça e quinta é nessa parte E dia de domingo É mais lá na frente É pra onde eu vou lá Ver se tem algum restaurantezinho Maneiro pra gente almoçar Se não tiver Talvez eu vá na Pedra de Guaratiba Que lá também tem umas musiquinhas ao vivo Maneiro Mas a gente vai ver se aqui é válido ficar Porque aqui é bem bacana Muito bom aqui, gente Vamos lá Passando por aqui Aqui que é festival de pipa Já tem até gente ali, ó Vendendo Ali, pipa Aqui, ó Onde tem essa bandeira aqui do Flamengo? Olha lá, pipa, linha É aqui, ó Essa área toda aqui é a área de festival de pipa em Sepitiba Continuando, vou lá na frente e volto à filmagem Então, aí Descemos do carro Aparei o carro ali embaixo Na sombrinha E olha que localidade linda, ó Aqui é um morro aqui, ó Verdinho É lindo, né? É tudo arborizado Olha que sensacional Imagina se aqui a praia fosse limpa, gente Eu, né? Queria saber de outra vida O festival de pipa, como eu falei anteriormente É ali, ó Ainda não começou Ainda não Essa aqui fica bem cheia Tem umas duas, três pessoas Estou até agora soltando o pipa ali na frente Mas essa área toda aqui Aqui vários restaurantes ali na frente Eu vou mostrar pra vocês Uma areazinha bem legal Aqui tem um estacionamento Que na verdade é na própria calçada ali Mas eles organizam tudinho É... Aqui, ó Que lindo de novo, ó Ó, olha o visual A família aqui, ó Passeando Domingo lindo demais Sem nenhuma nuvem O céu tá azulzinho Muito azulzinho mesmo Um vento gostoso E Roberto Mendes na área aí Pra dizer pra vocês Se inscrever no canal, galera Vamos lá Chegando perto de 4 mil inscritos Verãozão aí Eu quero chegar pelo menos a 5 mil inscritos Porque vocês são maravilhosos É só largar o dedo aí, ó Só dar um toquezinho aí, gente Tipo, onde tá escrito Escrever-se Essas letrinhas aí em vermelho aí Logo abaixo da tela aí Do vídeo aí Que você tá vendo Simples Aí você dá aquela força, né Que motiva Vocês não tem noção É... O quanto motiva a gente Quando... Quando vocês, né Se inscreve Comenta Quando vocês comentam também Eu sempre respondo a todos É... E é isso Dessa moral aí Que aí a gente fica alegre Pra trazer novos vídeos Pra vocês Que com certeza Muita gente não conhece Isso daqui E aí a gente traz aqui Trazendo esses vídeos Vocês já conhecem Sepitiba E aí já sabem Mais ou menos Como é que funciona Olha aqui, ó Eles armam ali É... Som, ó Provavelmente vai ter Música ao vivo Aqui Olha aqui, ó Os restaurantes São do lado de cá Bem bonito Ó, bar do Bill Ih, bora Bill aí, ó Bar do Bill Com certeza não deve ter sido Por causa do... Dessa onda que pegou Esse aqui é o... É o Cabana Olha lá, ó Olha que maneiro Cabana gourmet Aí, ó Olha que ambiente sensacional, galera Olha aí, ó Caipirinha Ó Tem caipirinha Água de coco Cervejinha E aí combina com a música, ó Pé na areia Caipirinha Água de coco A cervejinha Aí combina, ó Aí, olha que maneiro, gente Deixa eu filmar aqui dentro Aqui, tudo bem? Aqui, ó Olha que ambiente Legal Exatamente na areia mesmo, ó É a areia Aí eles armaram aqui, ó Um telão Olha lá A Copa do Mundo começou hoje, ó Acho que é... Sei lá, não acompanho muito Acho que é... Parece ser Catar e Equador Já tá começando ali Bem cheio Tem espaço pra criança ali Pra trás, ó Tem cama elástica Pula-pula Vou filmar ali pra vocês ali Aí, bem bacana, ó Tem quiosquezinho aqui na... Fala aí, então Então você tem que falar Aqui eu sou mais bonita aqui em Cepetiba Trabalho aqui no Cabana de Gourmet Onde tem um almoço maravilhoso Um chupo da melhor qualidade E tem um petisco maravilhoso E só gente bonita aqui nesse lugar Aí Seja bem-vindo aqui no Cabana de Gourmet Esse faz um jabá bonito Valeu, meu irmão Bate aí Bate aqui, pô Tamo junto Valeu mesmo Felicidades aí Tô dando uma volta com a família aí Vou tá dando uma olhadinha aí Conforme o povo vem aí Valeu, meu irmão Um abraço Valeu Aí, cara Muito show, mano Porra Coroa, gente boa Cara, é sapo, hein Aqui Aqui é uma pracinha também, ó Vende peixe aqui, ó Peixaria Aí, ó Aqui já é outro espaço Aqui é o espaço do Cabana Aí, ó Espaço do Cabana Vende essas coisinhas aqui, ó Ali também Outro palco ali de... De música ao vivo Família sentou aqui, ó Debaixo da árvore Olha que sensacional A barraquinha aqui, ó Que vende um montão de coisinha Pra criança Vou dar uma filmada aqui Ah, aqui, ó Não falei que aqui tem festival de pipa Então, olha a barraquinha aqui, ó Olha quanta pipa aqui, gente É porque ainda não começou Por isso que tá vazia Mas olha aí Aqui quanta pipa Aí, que show É muita pipa, hein É show de bola Boa tarde, tudo bem? Aí, ó Essa área é toda aqui, ó Uma área bem bonita E festival de pipa Aqui, ó Mais uma outra Outra barraquinha ali Que vem de pipa também, ó Então, resumindo Se você quiser soltar pipa Aqui é uma área, ó Não tem fio Não atrapalha ninguém De cortar pessoas, né Cortar fio Uma área bem aberta, ó Especificamente é o pipódromo De Sepitiba Olha lá Mais cama elástica E pula-pula lá pra baixo Ó, ali também Fica atrás do Onde tem os restaurantes Ali que eu filmei E é isso Vou ficar ali um pouquinho Com a família A gente vai decidir O que vamos fazer Qualquer novidade Eu volto aqui E mostro pra vocês Valeu Então, pessoal Agora chegou meu irmão aí, ó E minha cunhada Vem cá, Angelina Aí, ó Angelina que tá nos meus vídeos Também sempre aí, ó Vídeo do Halloween Acertando a bola Lá nas latas aí, ó Viemos aqui almoçar Todo mundo junto Aqui, ó Meu filho veio receber eles aqui, ó Ai, que beleza Show Já volto Minha esposa tá lá com a minha filha Lá dentro, ó Aqui, ó Valeu Entrando aqui, ó Meu filho tá enchendo o saco, cara Pra ver negócio de jogo A estreia na Copa do Mundo Engraçado Que eu não me senti o futebol Que eu nem assisto Mas por causa dos amigos da escola, né Esse negócio de álbum de figurinha de Copa do Mundo É... Ele se esmolho Querer ver lá Tá por enquanto Equador 2 Catar 0 Olha lá Aqui, ó Então, galera Aí, ó Eu queria tá fazendo mais vídeo pra vocês aí Pra mostrar tudo aqui Só que tá tocando música E aí acaba dando direitos autorais E eu vou filmar o que der aqui E já volto Jujuzinha, gente Também tem que beber, ó Né, Juju? Bebe a aguinha, Juju Bebe a aguinha Bora um chopizinho de vinho aí, ó Aí, ó Que beleza Olha aí Vai, amor Cadê o brinde? Brinda aí, ó Ô, beleza aí, ó Luxo Domingo maravilhoso Meu irmãozão aí Minha cunhadona Tirando onda, ó Aí, minha esposa Minha rainha Aqui, ó Aí, ó Meus filhotes aí, ó Minha Jujuzinha Minha linda Maravilhosa Minha floquinha de neve Gostosa do papai, né Meu amor É a linda e gostosa do papai, ó Linda Linda do papai Minha Jujuzinha 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 O que é isso?